Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera Dessa vez me apetece jogar com o deck do mano Lucas Uchiha galera, esse nosso parceiro aqui do clã E eu vou fazer 3 batalhas ao vivo aqui pra vocês O deck do Lucas Uchiha eu já tinha usado algumas vezes, tempos atrás galera E vamos ver se a gente consegue se dar bem agora Vai ser troço dinâmico mesmo, porque nós somos maluco Beleza? Eu vou começar aqui com o Mago de Gelo O que é o combo desse deck galera? É Gigante na frente, Bombardeiro atrás e o Mago de Gelo segurando os bichinhos com o gelém dele Vamos ver o que a gente consegue fazer daí Ele já lançou um Mineiro na nossa torre mano E os Servos aqui na frente Caraca, o Mega Servo, eu ignorei simplesmente o Mineiro, deixei ele, tomei o dano do Mineiro Porém o nosso gigante deu um dano maior, mas tá vindo uma tropa dele forte aqui galera Vamos jogar esse Gigantão Esse Mago de Gelo pra segurar o Mega Servo e trocar um fight com a Mosqueteira Nosso Mago de Gelo vai morrer É óbvio, mas eu vou trocar minha postura galera Ai meu Deus Ele colocou outro Cara, eu vou ignorar Esse Mineiro dele, velho E vou com os meus bárbaros na frente Bombardeiro atrás, me ferrou Me ferrou Colocou Baby Dragon Mas o nosso Bombardeiro Duas Ainda conseguimos jogar duas bombas pro nosso Bombardeiro Princesinha pra distrair Esse Esse dragão, Baby Dragon Caraca, velho Maldito Lenhador Tive que gastar meu Mineiro Pra parar aquele Lenhador dele Porém a nossa torre tá com mais vida do que a dele galera Vamos ver se a gente consegue dar pelo menos dois hits na Mosqueteira Demos Cara, na hora que eu colocar as minhas três Mosqueteiras aqui Na arena O bicho vai pegar Aí sim O bagulho vai ficar louco O bagulho é louco Eu já coloquei o Mago ali do lado esquerdo, direito Que é pra ele ficar atrás do gigante E ele tentar dar uma segurada Nas outras tropas Beleza, o Mago dele de Gelo já foi pro Caneco Porém O que tá me ferrando muito galera É ele ter esse Mega Servo E os Servos mano Eu vou colocar Mineiro contra Mineiro E a Princesinha pra dar aqui Algum dano desse Mega Servo dele Cara A gente tem que começar O nosso Caraca Eu não vou conseguir segurar esse Golem nunca Eu não vou conseguir segurar esse Golem aí nunca mano Vai Vai Bárbaro, segura o Golem dele Beleza Levamos uma torre galera Temos que segurar agora Maldito tem um Golem mano Beleza A Princesinha aqui atrás Pra dar o dano Ele lançou novamente o Mineiro Estamos Com a Princesa E o Mago aqui Pra pegar o Mineiro Cara A gente não pode deixar Que o Mago de Gelo Pegue a Fúria dele E ataque a nossa torre O Mago de Gelo Pegou a Fúria Porém Atacou o nosso Gigante Já morreu E essa aqui vai ser nossa Já galera Essa já vai ser nossa Bolado Pra caramba Beleza Primeira partida Concluída Porque a gente É fera Galera Partiu pra segunda partida Beleza Uh Quebrity Que É É P Que Beleza galera E o O deck do mano Lucas Uxirra Sempre nos deu Muita 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 Sorte Galera Ih que maneiro Colocamos Bárbaros contra as Bárbaros E se separou Três pra um lado E um pro outro Que maneiro Véle A gente não combinou Se tivesse sido combinado Tá Vou colocar ali meu Gigantossauro Pra dar uma segurada Nos Bárbaros dele A princesinha Pra dar aquele dano De praxe E o nosso gigante Apenas morreu Cara O nosso gigante Apenas morreu Pro Bárbaro dele Porém A mosqueteira dele O que vai fazer Vai matar nossa princesa Matou nossa princesa E morreu Eu não consegui chegar Na torre dele E ele não conseguiu Chegar na nossa torre Isso tá sendo Um bom jogo Haha Joinha Joinha Moleque Mini P.E.K.K.K.A. Galera Eu acho Eu acho Eu espero que ele não tenha Bola de Fogo Vou lançar já Minhas três masqueteiras Por aqui Caraca Agora ferrou Um zap Pra tirar uma vidinha Deles A gente vai tomar um dano Bruto Vou jogar a princesa Pra matar Aquele servo Que tá ali em cima E dar algum dano Também Caraca velho Ele conterou As nossas três masqueteiras Com um Espírito de gelo Segurou a nossa mosqueteira Com um espírito de gelo A outra mosqueteira dele Ficou dando dano Junto com a torre da mosqueteira Da arqueira Perdão Cara eu vou jogar adiantado Ele deve estar com pouco elixir Cara Vou jogar adiantado mesmo Que eu sou maluco E vou fazer O nosso mineiro A dar um ataque lá em cima Beleza Perdemos a nossa torre Pra mini peca dele Droga Droga cara Mas nós vamos levar Nós vamos levar Nós vamos levar a torre dele Galera Nós vamos levar a torre dele Rapaz Aqui é venarquia Beleza Os servos dele estão detonando Meus gigantes Dá um hit pelo menos Mais um Mais um Mais um Deu um hit Quase que ele conseguiu Dar dois hits Caraca Cara O negócio aqui A gente tá A gente tá Tá pior galera A gente tá pior A gente tá pior A nossa torre da arqueira Tá muito menor Eu vou fazer um ataque Já Pela direita Pra forçar ele a defender lá Caraca Mas ele já lançou Os bárbaros ali mano Mini peca maldita Beleza O espírito de gelo Que ele botou Caiu em cima do meu mago de gelo E não em cima do meu bombardeiro Bombardeiro Mata essa mosqueteira Por favor Não matou cara Ih Esse eu vou perder Essa não tem como galera Gigante Pra segurar os bárbaros dele Pra não dar ataque Na minha torre Beleza Porém ele tem ali Aquele servo E uma mosqueteira Vindo pela esquerda Cara Eu sou maluco galera Eu sou maluco Eu vou tentar Três coroas nisso Eu vou tentar Três coroas nisso galera Vai mosqueteira Vai mosqueteira Isso Mata os bárbaros dele mano Princesinha dando apoio Sempre 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 Ai Segura o corredor Maldito Segura 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 Esse corredor Eu tinha que ter jogado Os bárbaros Pra segurar o corredor Fui uma besta mano Eu Olha minha torre Tá com 400 de vida Se ele lançar o mineiro ali Já era Se ele lançar o mineiro Beleza O nosso bombardeiro Vai dar conta Desses bárbaros dele Beleza galera Tá na hora Cara eu vou partir Eu vou partir pra três coroas galera Eu vou partir pras três coroas Dane-se Eu vou partir pras três coroas Cara Beleza Eu vou começar por trás Se ele colocar O mineiro dele As minhas Caraca ele quer três coroas Também galera Ele quer três coroas Eu coloquei as três mosqueteiras ali Por quê? Caso ele colocasse o mineiro dele As minhas três mosqueteiras Dava conta do mineiro dele Caraca A gente tá com As nossas duas torres Tá com menos que a dele Galera As nossas duas torres Vamos pegar essa mosqueteira dele aqui Com o nosso mineiro Beleza Ih galera Ih galera Uh 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 Beleza Bom jogo pra você Meu amigo Meu Friend Eu tô olhando assim pra cá Porque aqui galera Tá A tela onde tá O meu A minha A minha câmera Beleza galera Uh Vamos partir pra mais um ataque Tudo que aparece aqui No iPad Reproduz No meu monitor Porque é onde eu tô gravando Galera Porque eu sou o cara Beleza Saímos com uma bombou Galera Já vou chamar no gigantossauro aqui Saímos com a bombou Eu gosto muito quando eu saio Com o gigante Porém eu não tô com o bombardeiro Cara Bombardeiro é a próxima carta Segurar com os bárbaros Zap Ai caraca Beleza Seguramos bem Seguramos bem Aquele ataque dele Eu vou colocar meu bombardeiro Caraca velho Eu vou colocar uma bombardeira Atrás gigante Nem deu Eu vou matar esses Esses servos aí mano Tá mas agora eu coloco Bombardeiro pra dar algum dano Nesses Bárbaros dele mano Um Dois Joga mais uma bola Três Beleza Mais uma Quatro Beleza Mais uma Beleza Mata Caraca Nosso bombardeiro Sobreviveu Ao ataque dele mano Ao ataque dos 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 bárbaros dele Caraca Galera Vocês curtem Clash Royale Eu vou ignorar esse Mago de Gelo Deixa aquele like É muito importante Eu agradeço Demais Galera Ainda não tivemos a oportunidade De mostrar Nossas três mosqueteiras As três mosqueteiras Geralmente Eu boto Quando Tá o Elixir dobrado Beleza Dessa vez não vai ser Funcional Porque eu tenho que Defender Cara Eu tenho que defender E tenho que colocar uma mosqueteira Pra segurar aquele Baby Dragon ali Geralmente É quando Ele se dobrar A não ser quando Acontece isso Beleza Nosso mineiro Vai dar muito dano Porque a torre Tá focada Tava focada No nosso gigante Beleza Esses Servos Não vão encostar na gente Caraca Velho Ele tinha Droga Goblins lanceiros Vamos chamar a atenção Deles aqui Com o Mado de Gelo Vem Bárbaros Vem Vem Bárbaros Minha boca Tá coçando Beleza Deu um tempozinho De coçar a minha boca Tranquilo Segura com os Bárbaros Eu não tenho zap Pra dar infelizmente Galera Vamos tomar o dano Beleza Vamos derrubar já A torre dele Da esquerda Já com o Mineiro A gente já derruba aquela torre Pra deixar Garantido pelo menos Galera Agora é só a gente segurar É só Caraca Vamos deixar esse Beleza Nem vou usar Porque minha torre mata ele Caraca galera Agora ficou ruim Ele vai levar a nossa torre Agora vai levar Agora vai levar Não tem como segurar Sabia Não tinha como segurar Galera Beleza Temos ali o Bombardeiro Pra dar o suporte ao gigante E a Princesa também Pra dar suporte ao gigante Porém os Goblinzinhos dele Maldito Mano Segura isso Segura esse Mineiro Mané Segura esse Mineiro Mané Ai Baby Dragon Não Vai Princesa Faz o teu trabalho Princesa Ai Princesa Faz o teu trabalho Gigante Um soco Não consegui dar soco Caraca Agora o ataque dele Tá muito forte Galera O ataque dele Tá forte demais Meu Deus Era Corredor Bárbaros Espírito de Fogo Minha Mosqueteira Caraca galera Eu acho que vai ser nosso Eu acho que vai ser nosso Galera Bárbaros Mosqueteira Bombardeiro Princesa atrás Não dá pra você Não dá pra você Não dá Já era Mineirão Lá Cabando com tudo Beleza galera Beleza 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 Ui Parabéns Brian BLC Galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Três batalhas Ao vivo Pra vocês Vocês gostam de ver Um monte de batalhas Tá aí As batalhas Que a galera gosta de assistir E o nosso troféu Está subindo Tem um baú aqui Cara Eu vou abrir esse baú Ai não Abri errado galera Beleza galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Obrigado a todos que assistiram Um super abraço Fiquem bem